Salve galera, tô com o Clássico da Atinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Como prometido aqui ó, vamos gravar o protocolo ativado aqui do laboratório Para ver quais itens e mostrar como que faz para matar o boss Para conseguir o controlador de voo aí do drone né galera Beleza, passaram algumas dicas aqui A primeira, o novo tipo de inimigo aparece no setor Inimigos percebem você mesmo no modo furtivo Tá, e aumenta as chances aí de... Cara, eu vou mudar isso daqui, beleza galera Eu nem vi como é que tá lá embaixo Eu vou mudar isso aqui, eu vou colar pasta tá galera Só colar pasta aqui, deixa eu ver se... Só vou colar pasta aqui para ver se eu consigo mudar isso daqui Já volto com vocês, beleza Eita, nós Voltamos galera, colei pasta tá Deixa eu ver o microfone aqui, voltei É, não ficou muito legal não tá Mas como eu vou fazer só os dois setores aqui até o boss ali É, vamos lá Zubbies não podem se curar Deixa eu ver se tem uma coisa aqui de zubbies se curar Não, é, restauração indestrutível Você não perde mais... Cara, todas essas aqui vieram ruins tá galera Beleza, eu não vou usar moedas aqui não Porque eu vou usar moedas lá na... Se não ver o tudo ou nada da segunda vez Essa não perde mais o que 25% da vida A partir de um ataque corpo a corpo Eu não tenho nenhum aqui legal tá Vamos escolher isso aqui então Beleza, a segunda ali que vai ser a parte do boss Que vai ser o mais interessante Deixa eu... Ó, vamos analisar galera Se eu ver o zubbie que arranca... Ó, não ver o zubbie que arranca a roupa tá Se você tiver é porque o curandeiro ele não apareceu lá pra mim com essa habilidade Tá galera, se o curandeiro aparecer com a habilidade lá da carne seca Vou abaixar um pouquinho aqui ó Esse tá gravando também né Se o... 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 O curandeiro ele aparecer com a habilidade da carne... Agora eu fui baixo Da carne seca Aí você utiliza que ele aumenta 10% aí o seu dano né Vai melhorar bastante Galera, eu não vou abrir esses quartos aqui não tá Essas salinhas Pois eu já vou... O... O interesse mesmo é direto no boss tá Ó, olha o zubbie que quebra a roupa ali galera Ó, o interesse é direto no boss aqui tá Beleza A gente vai dar... Entregar o foco direto nele ó Deixa eu ver se ele vai... Ó, ele vai querer quebra a roupa Cospidor Toma Propagador Toma Cospidor ainda não morreu tá galera Caraca Tem que tomar cuidado tá galera Com esse zumbi aqui Ó Agora deixa finalizar Não veio nenhum baú aqui Agora deixa eu colocar pra cá Vamos rapidão ó Corredor Cara, se fosse na habilidade lá do... Do curandeiro Galera Ah, vamos matar logo Era um tiro nesse zumbi só tá Traga uma arma de mão Pra você fazer eliminação desses aqui tá É, essa daqui ó Cortante Arma cortante tá Não pode ser cano nem nada Pra você arrancar esse escudo dele aqui ó Beleza Arrancou esse escudo galera Ele vai tirar mais dano Eu poderia ter mostrado antes Mas eu mostro no zumbi ali tá Vamos rapidão Já considere deixar o likezão aí Pra fortalecer tá galera Antes que você se esqueça aí né velho Vamos lá Deixa eu colocar agora essa arma pra cá de novo Agachado por aqui ó A gente vem e pega esses baús Qualquer coisa ali tá Já direto no foco Ó Pega aqui Vamos pra lá Seca pra lá Aí O outro Eu acho que mais um tiro desse Ele morre né Deixa eu ver Aqui não dá pra fazer com arma branca Arma normal tá É só arma da Genesis O protocolo ativado Tô gravando esse vídeo aqui Mostrando o caminho todo tá galera Porque vai precisar agora né Vai precisar você fazer esse procedimento aqui Pra você pegar os itens novos aí né galera Eu não sei se sabe como é que ela vai existir Deixa eu colocar essa daqui ó A minha cenourinha Tá Esse vídeo vai tá exclusivo aí pra você Que tá atrás das peças Das peças do drone aí Atualmente né Beleza galera Olha lá E de uma forma econômica né Porque Eita nós Não Caraca o assassino ali Vamos ver se ele vai soltar de novo Não não soltou Tó Caramba o assassino vai me pegar ali velho Não vai dar tempo de matar ele É não vai dar tempo Vamos ver se eu consigo Ah moleque ele deu um passinho pra trás ali velho Ah não acredito que esse passinho pra trás Foi favorável a mim agora dessa vez hein Beleza Geralmente é favorável a eles né Quando você faz esses passinhos ali Pra ficar esperando Vamos lá Passamos por aqui Processo hein Galera Esse boss aqui Ele não tá droppando não Pelo menos É Quem matou ele É bem difícil né Ah No primeiro Lá Sem ser nos protocolos ativados Que o mate ele não droppou né galera Aparentemente aí Só tá droppando No No segundo boss E no quarto boss né Beleza Deixa eu trazer ele pra cá Deixa eu fazer o all trick dele aqui ó Dá pra fazer o all trick tá galera Com a arma Olha aí ó Você trava ele aqui na parede aqui ó Certo Deixa eu gastar logo aquela arma aqui ó Cadê essa aqui ó Beleza Dá pra você fazer o all trick Pela parede né Porém armas brancas E outras As armas de fogo aí Não Certo Olha lá Pronto Eliminado Caraca Caraca Acertou ainda esse trem Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá galera O dano que vai causar no inimigo Com o escudo Tá Ele tá aí com o escudo Matar esse aqui primeiro Pronto Ó Vinte e três Vinte e três Tá vendo Vinte e três Tá causando ali de dano Essa aqui ela não entrega crítico né Agora a gente arranca o escudo Ó Trinta tá Então sete de dano E a mais Você arrancando esse escudo Do zumbi Beleza galera Olha lá Perfeito Não Agora vamos pegar essas coisas aqui Essa arma não vai resistir Deixa essas duas aqui Vamos lá Eita Essa vida não tá Como Ah Essa daqui ó Que eu trouxe Tá É pra isso aqui ó Pra curar a infecção desse Breganess aqui Tá galera Ó Deixa eu usar isso aqui ó Ó lá Ele para na hora Ele para na hora Ali o O O Breganess lá Tá vendo Então esse aqui é bom Você tá utilizando no laboratório Como cura né Tô com um monte desse aqui Deixa assim Tá É A arma ela não vai ser suficiente Não Vamos colocar outra dessa daqui ó Essa é o equalizador ali É Aquela que repara Mano Equalizador não Esquece Esquece o nome dele Ressonador né Ela Essa arma ali Ela é um pouquinho ruim né Galera Pra poder Tá fazendo aqui o Se ela não tiver com a habilidade De De não errar tiros né Ó Então liberamos já o setor Tá Vamos direto no boss Aí depois a gente pega Os baús Ficaram pra trás Tá galera Alguns baús ali Pra ver se teve Algo de interessante Mas vocês vão morrer não Eita nóis Olha lá garoto Eita Pronto Morreu Fiquei bem próximo dele Eita nóis Olha aí ó O que você tá achando Do protocolo galera É de boa mano O protocolo ativado Como é que você tá achando Do setor Vai encarar Vai encarar Pega as dicas aí Que é sucesso Pronto Já liberamos o setor aqui Depois a gente volta E pega aquele baú E provavelmente vai ter Um item ali dentro Tá Beleza Daquele baú A mangueirinha né Vamos lá Aqui vamos ver se Ó Não veio tudo ou nada O tudo ou nada Galera Ele vai te ajudar Porém eu vou te passar Uma dica aqui dele Tá Pra você fazer esse boss Ali de uma forma Mais simples Porque o boss ali galera Ele é bem difícil Tá Caraca Eu coloquei essa habilidade Lá embaixo 15 Mas eu gastei 20 agora né Eu acho Nem contei 20 25 Tá Só a gente quer só 5 moedas Essa aqui 30 né Caraca Mas gastou Aqui ó Tudo ou nada Tá Imunidade a todos os efeitos negativos Mas seu corpo Não será salvo Galera Você vai perder Tudo Entendeu Esse caso Você é Morrer Tá bem Eu vou escolher essa daqui E ó O segredinho Sobre essa habilidade Tá Galera Você vai estar utilizando O reanimador Tá ok Vai usar o reanimador Então você Se morrer Você não vai Você vai se reviver É que você me entende Beleza Olha lá Então essa habilidade aqui Ela é muito boa E os zumbis Eles estão tirando bastante dano Tá vendo ó Galera Beleza ó Vou passar direto lá no boss Volto depois E ver se tem algum Item oculto aí Nesses baús Mas é a mangueirinha lá Provavelmente é o que a gente vai achar Ó Esse zumbi aqui Eu não vou nem fazer a eliminação dele Não galera Não Deixa eu fazer logo a eliminação dele Só um laborante Só Ó Se fosse com a habilidade lá Que eu falei Do curandeiro Acho que Mais um tiro Já era Não funciona mais Vou guardar essa daqui Tá Ó Já era Laboratório Essa parte dos zumbis É de boa Tá vendo ó Tá com arma né mano Matar zumbi com arma ainda São armas muito boas Né Sucesso Deixa eu quebrar Deixa ele vir um pouco Mais pra cá Eu mato Ah não Ela vai quebrar Não ia usar ela Tá É porque eu pensei Que ele ia dropar bilhetinho Tá Vou colocar essa daqui Essa já era É Tá Vamos usar outra Porque tem bastante zumbi Aqui Essa daqui não vai dar conta não Tá Ela vai quebrar Ó Perfeito Ou a gente usa aquela ali O O ressonador né Ó Beleza Vomitador Toma outro pra ficar esperto Mais uma Né Pra ver que eu não tô de brincadeira Gritão na área Né galera Ó lá Ele tá vindo Que é o próximo Vomitador Toma mais uma Né Cientista outra Pra ficar esperto Vomitador outra E morreu Ó Perfeito Galera Muito bom isso daqui Tá Vamos lá Agora no Vittão Esse vídeo Eu decidi trazer Eu ia matar só o boss Tá Mas é É Dar Como que eu chego No boss Né Tá Você chegou E aí E aí Mano Como é que eu faço Pra chegar aí Né Então vou trazer o melhor caminho Aqui O mais econômico possível Tá Não tem muito É Econômico assim Digamos Né mano O O caminho Precê chegar até lá Né Porque na Na bala Vai ter que usar arma Galera Usar arma Laboratório Não tem ideia É Armas Muitas armas Né Não pode morrer Não Aí Matar logo ele Pronto Pertei Né galera Dá muita ideia Pra ele não Senão ele 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 Fica com muito espaço Aí sobrando Né Beleza Então pegamos uma quantidade Boas aí De pd's Os terceiros Aqui Já evolui também O passe Galera Deixa eu pegar aqui Ó Olha lá Eu comprei o passe Gravei o vídeo Aí comprando o passe Se você não assistiu Assista lá Que tá bem legal Certo Vou abrir essa partezinha Aqui Tá Sendo que eu tô com tudo ou nada Também Ah Tudo ou nada Galera A gente não tem mais O ataque Do assassino Tá Mas eu gosto De fazer Essa limpeza Ó Agora a gente tem Esse setor Aqui Galera Pra poder tá Circulando Ó Beleza Vamos por aqui Mesmo Voltar por aqui Eu vou até Utilizando a habilidade De corrida Essa roupa Eu tô usando a roupa De cabra Ela foi nerfada De uma forma Que você não tem nem ideia Olha isso Galera Muito bom Por isso que eu falei Do tudo ou nada Tá vendo A gente fica imune A os efeitos Tudo aqui Negativos do setor Ó Olha que legal Galera Muito bom Né Você vai nem fazer Wall trick Não Matar ela assim mesmo 50 Toma Beleza Ela explode Galera Mas se você tiver Uma arma Que tem o ataque Mais potente Que dê pra fazer A eliminação dela Antes de explodir Aí vai fazer Esse procedimento Ali Tá vendo Ó Aqui não tem problema De me ver não Assassino Toma Não Essa arma vai quebrar Galera Ainda bem que eu ouvi Deixa eu colocar Essa daqui um pouco Toma Acertou Bonitinho Manso Tem que ter mais Aqui ó Não acabou não Né Galera Tem mais Aqui ó Beleza E assim a ponto Eu atualizo um pouco Esse laboratório Eu faço geralmente Ele em live Né Galera E aí Tem um vídeo Um pouco mais curto Né Galera Tanto que não tem ideia Laboratório É vídeo longo Né É vídeo longo Galera Esse aqui 50 de vida Estamos chegando No boss Você viu que foi rapidinho Mano Com a arma Né Velho A arma é rapidinho Né Toma Finaliza Toma E finaliza Esse aqui já não vai dar Né galera Mas olha aí Foi finalizado também De qualquer jeito Né Vamos nesse daqui No cientista E o segredinho lá Que eu vou passar Pra vocês nesse post Né galera Tem uma contagem Tá Você precisa seguir Essa contagem Ok Caraca Vai dar mais que tudo Ó Ó Aí finaliza Isso aqui Pra que você Pega o ponto Né Sucesso Galera Deixa eu pegar Mais um desse daqui Agora vamos lá Ó Tá Chega Até a próxima sala Ó Já era Morreu Dois assassinos Traz eles pra cá Galera Ó Faz um all trick Não Até fica circunando Coisa aqui Ó Tá Tá Pra fazer As duas coisas Eu vou fazer Um all trick Agora Que eu vou te precisar De outra arma Galera Se você quiser reparar Essas armas Caramba Ele tá acertando Outra que tá lá atrás É brincadeira O cara tá aqui Na frente Ele tá querendo Que tá lá Trás Devia ter uma forma De trocar a mira Mas o jogo Tá nem preocupado De fazer isso Vamos lá Agora vamos colocar Essas duas armas Aqui Tá E o kit Tá Que agora chegou No boss Galera Cuidado agora Beleza Deixa eu fazer Um autosave aqui Acionezinhas marotas Agora vamos lá Esse boss aqui Galera Você vai se manter Na parte de cima Ali Tá Beleza Vamos lá E a contagem Abaixo De 930 Ele vai soltar Um hit kill Abaixo De 630 E abaixo De 330 Tá galera Aí você vai chamar Ele aqui Como você tá Com tudo ou nada Você consegue Passar pelo choque Tá vendo Então você só vai Ficar fazendo Esse procedimento Aqui Não vá Lá pra baixo Tá galera Se você for Lá pra baixo Ele vai ficar Enchendo a vida Tá ok Ó 914 950 Traga ele pra cá Ó 914 Soltou o hit kill Tá Agora abaixo De 630 Beleza Ó Ele não fica Que nem lá Lá no No normal Tentando Tentando quebrar As coisas 630 Abaixo Fica esperto Ó Hit kill Soltou o segundo Hit kill Tá galera Agora abaixo De 330 Certo Passou disso Já era Ó Vem pra cá No cantinho Tá Beleza Ó Não soltou Por isso que eu falo Abaixo Tá Toma muito cuidado Ó Pronto Agora foi Já era Palma palma Não preamos Cânico Não é pra ser Usado Não Agora já era Ele não vai Mais soltar Corre de kill E você faz A eliminação dele E pegando A secompensa Galera do céu Olha isso daí Mano Então conseguimos Mais um controlador De voo Olha que Sucesso Fala a verdade Né galera Muito bom Muito bom Mesmo né Aqui a gente tem Aqui Deixa eu Vou ter que Reabastecer O reator Agora vamos ver Se a gente consegue Pegar uma mangueira Ali na Cadê Deixa eu ver aqui Aquela mangueirinha Né mano Borrachinha Com as salas Pra trás Né Deixa eu ver Se ela vem Mas a ideia A gente já conseguiu Né galera Uma sala Que eu acho Que provavelmente Ela vai estar Aqui ó Tá Vamos fazer a eliminação Dele Será que o Propagador De fora Tem que vir Né Um em cada setor Pelo menos Ó Cadê Pronto Terminação realizada Com sucesso Novos tipos de zumbi No setor Embaçado Isso daí Galera Então só vou Pegar essa daqui Ó tem outra ali Cadê 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 Ó não veio a borrachinha Galera Não veio a borrachinha Vamos passar por ali Pra ver se ela aparece Tem mais um baú ali Né Vamos abrir as salinhas Do baú Pra ver se ele tá Em outro local Vou colocar Essa arma aqui Essa E pá Beleza Vamos lá Tô com a roupa de quebra Aí tá Pra mim eu tava com a roupa Da SWAT Até Toma Beleza Chama o bonitinho Manso aqui Cadê Deixa ele te acertar E foca no casulo Tá ok Ó Foca e destruiu o casulo Toma Pronto Já destruiu o casulo Já era Esses zumbis Eles não Vão se crescer mais Né Ó Aí Beleza Beleza Vamos passar por aqui Ó Nem pegamos ali A infecção do barato Aí Fechou Tomara que tenha um baú aqui dentro Tá Não tem baú aqui dentro Caraca Então não veio Não veio a borrachinha Né Galera A gente não conseguiu a borrachinha Aqui nesse setor Tá Vamos lá No outro setor Pra ver se a gente encontra alguma Vai aparecer Uma Tinha Desumbido O setor Também ali Ó Beleza Vamos ver Aqui Ali é baú trancado É baú secreto Tá galera Na outra sala lá também não apareceu Senão a gente ia ver Vamos ver se a gente consegue Caraca Seria legal se viesse no protocolo ativado também Tá Beleza Galera Se vocês estão até aqui Considerem deixar o likezão Pra fortalecer Que ajuda Demais aí O canal Tá ok É Aqui tem bastante zumbi Mano Deixa eu ver se eu consigo Acionar Aqui provavelmente tem um baú Tá Ou Se não tiver Vou matar eles Acho que eu tive Ah teve o baú Perfeito Tá Vamos ver se a gente consegue Com esse baú aqui Tirar a localização aí De mais íteis Né Opa Matou na parede Tadinho dele Tá galera Ó Tá tendo aqui Pera aí Que esse aqui não pode brincar não Tá Esse colosso aqui Do nada Ele fica valente Tá É um tapa Que vale dois Três Ah esse 55 Ah eu deixei a arma quebrar Mano Mas eu tenho um monte Dessas armas já Tá É Eu deixo elas pra reparar Caraca Meu nome é de quebra Caramba Foda Vamos ver aqui Mais um baú Tem que ter alguma coisa aqui Né Galera Ó Não veio Caraca Mas parece que tá vindo bastante Parece que tá vindo bastante De De Itens do protocolo Tá Né Sei lá Vamos ver se aqui vai ter Tá galera Aqui também tem chance De aqui ó Ó Ó Não teve baú aqui Eles não me viram Nesses outros locais É bem difícil ter baú Mas pode acontecer também Agora deixa eu ir ali Pro outro Pra outra sala Galera Deixa eu ver se eu consigo O que tem aqui As mangueirinhas parecem Estão só no normal Só vem uma vez Ó Aqui também tem mais baú Caraca mano A minha arma quebrada Mas eu uso essa daqui ó Eita Toma Eita Colou Tem aquele aqui Ó Cuidado Colou Essa aqui é do mal Não que os outros sejam do bem Né Mas vocês entenderam Colocar essa daqui agora Toma Ó Me acertou ainda Bonitinha man Sim galera Vamos colocar essa aqui ó Certo E garoto Senta Já dá pra fazer eliminação Ó Perfeito Agora vamos ver Esse cartãozinho aqui ó Eita O baúzinho Esses são secretos A gente só consegue abrir Com a habilidade do passe Tá É galera Parece que é só no normal mesmo Tá Eu abri todos os baús aqui É Se Eu Eu pegar Alguma Alguma dessas mangueirinhas aí Nesse setor aqui do protocolo ativado Eu deixo nos comentários Notificando né Ou deixe nos comentários Galera Se você conseguiu pegar no protocolo ativado Porque a gente abriu aqui praticamente os baús tudo E Veio Conseguimos sim Mais uma recompensa aqui Porém As mangueirinhas aí Elas só vieram no laboratório normal Tá Uma vez só no laboratório normal Então Parece que é só uma vez por reset né Beleza Mas aí a gente vai trazendo mais informações aqui Pelo menos Mostrei como é que faz no protocolo ativado Pra você pegar mais uma peça extra E o último boss aí galera A gente vai ficar devendo por enquanto né Porque ele tá bem difícil Lá de tá passando ele né galera Então se a gente joga aqui Tá quase Beleza Então tamo junto Se assistiu até aqui Considere deixar o seu likezão aí Pra fortalecer Tá galera A gente se vê aí no próximo vídeo Mano Se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Pra você não perder as novidades Beleza Pra gente tá Eu gravo mano Muito sobre last day Muito mesmo Tá O canal é É de last day O canal é de last day né Então É muito conteúdo Tem outros jogos aí também Que a gente traz aí Conforme o tempo Opa Deixa eu colocar aqui Conforme as novidades vão chegando Então tamo junto Beleza Deixa eu deixar essas coisas aqui E vamos embora Ah Deixa eu abrir um bilhete Desse aqui do protocolo Pera aí Deixa eu ali fora De pegar mais Eu tava até esquecendo né mano Dando que aqui é uma colapasta Eu abri Eles não vieram nada 78 É Nada Mudou Não mudou nada Recompensa desse daqui Que é o melhor Tá Então não Ó Mas veio muito bom essa caixa Tá galera Ó Ó Na verdade Eita Só que não veio o que eu queria Não veio o que eu queria Que eram novas peças ali Tá Então Só vai vir nesses locais aqui mesmo E esse aqui Esse bonitinho Será que ele troca? Não Não troca não Tá galera Em breve novidades aí Eu trago pra vocês Um grande abraço E Fui Sucesso